Salve, salve, galerinha do nosso vlog Vamos São Paulo! Saudações tricolores a todos vocês e sejam bem-vindos aqueles que estiverem acessando pela primeira vez o nosso canal. Galerinha, vim trazer notícias a respeito do pré-jogo da oitava rodada do Campeonato Paulista. Mas antes de mais nada, vou pedir uma gentileza. Inscreva-se no vlog Vamos São Paulo para poder nos dar uma força. Ative o sininho das notificações para que você não perca nenhuma informação a respeito do São Paulo Futebol Clube aqui do meu canal. Deixe o seu like para uma boa divulgação, um bom panâmetro e também para fortalecimento do canal Vlog Vamos São Paulo. Deixe também seu comentário em forma de uma sugestão crítica ou um elogio. E nunca se esqueça de compartilhar os vídeos para que outros amigos tricolores tenham acesso às informações do São Paulo Futebol Clube aqui no meu canal. Chega de enrolações e vamos para o nosso vídeo! Chega de enrolações e vamos para o nosso vídeo! O São Paulo vai receber a equipe da Ponte Preta neste domingo, dia 1º de março de 2020, às 16h30 no estádio do Morumbi, para disputar o jogo válido da oitava rodada do Paulistão 2020. O Tricolor atualmente é o líder do Grupo C com 12 pontos, já a Ponte Preta não vem muito bem no Campeonato Paulista e está apenas em terceiro lugar com 7 pontos no Grupo A. E na última rodada, galerinha, como todos nós sabemos, o Tricolor venceu bem a equipe do Oeste por 4x0 na Arena Barueri. Já a Ponte Preta acabou ficando apenas no empate em 1x1 com a Ferroviária em seus domínios e não vem fazendo um bom campeonato, assim como eu já mencionei anteriormente. A notícia ruim por parte do São Paulo Futebol Clube fica por conta de Antony. Infelizmente, Antony veio a sofrer um entorce no tornozelo esquerdo no treino desta quarta-feira e teve que sair mais cedo das atividades do treino do São Paulo Futebol Clube. E ele será uma dúvida para esta partida contra a Ponte Preta. E uma possível escalação que o São Paulo Futebol Clube possa utilizar, novamente será no 4x3-3 com Thiago Volpi, Juanfran ou Igor Gomes, Arboleda ou Anderson Martins, Bruno Alves, Reinaldo, Tietê, Dani Alves e Igor Gomes, Pato, Pablo, Vitor Bueno ou Toró ou Everton. Lembrando que esta é uma provável escalação, ainda não saiu a escalação em definitivo, mas por conta dessa situação de Antony, realmente será aberta uma vaga no ataque, caso ele realmente não tenha condições para poder atuar no domingo contra a Ponte Preta. e lembrando que Juanfran sentiu dores no treino desta terça-feira em seu tornozelo direito e acabou não realizando as atividades de campo com o restante do elenco e caso ele não venha também apresentar condições para esta rodada no domingo, provavelmente Fernando Diniz possa utilizar Igor Vinicius na lateral direita. Lembrando a vocês que esta é somente uma provável escalação para esta rodada de domingo e caso realmente Juanfran não apresente condições para poder disputar o jogo contra a Ponte Preta, quem vocês utilizariam na lateral direita? Igor Vinicius ou Daniel Alves? E para o ataque, realmente, quem vocês utilizariam no ataque no lugar do Antony, caso ele realmente não apresente condições? Pablo, Toró ou Everton? Deixe a opinião de vocês nos comentários abaixo para que possamos discutir sobre este assunto. Galerinha, é isso aí. Gostaria de agradecer a vocês que estiveram acompanhando este vídeo até o final. Caso você seja novo aqui no canal e tenha gostado das informações que eu trouxe aqui a respeito do nosso tricolor, seja muito bem-vindo ao Vlog Vamos São Paulo e inscreva-se aqui no canal para nos dar uma força. Muito obrigado a vocês todos que estiverem acompanhando o canal e eu gostaria de desejar a vocês uma ótima quinta-feira. Que todos tenhamos uma boa rodada no domingo e que, se possível, o tricolor saia vitorioso para poder realmente alcançar novos objetivos e boas colocações no Campeonato Paulista e que possamos estrear bem na Libertadores após essa rodada, galerinha. Muito obrigado pela força de vocês sempre. Vamos São Paulo! E é nóis, hein? Tamo junto sempre, galera! Tchau, tchau!